Você acha que o cinema cumpre um papel político quando ele conta as histórias? Eu acho que o cinema sempre cumpre um papel político, porque o cinema é uma linguagem que traz para o universo da narrativa audiovisual as histórias de vida. O cinema sempre trata do universo humano, seja ele qual for, e sempre trata das questões políticas, porque a política é a maneira da gente estar no mundo, de alguma forma. Então, o cinema sempre vai ser político. E o que você acha desses filmes? Você vai assistir o filme de hoje, eles não usam black tie. O que você acha do cinema estar retratando e ser feito durante o período da ditadura? Então, o cinema no período da ditadura, a gente teve vários problemas, porque uma da dificuldade maior de toda a expressão de uma ditadura é a gente dizer coisas que não podiam ser ditas, porque elas eram perseguidas, as pessoas eram perseguidas. Você não podia dizer uma certa verdade que isso acontecia. E eles não usam black tie? Foi um filme que teve uma certa expressão muito importante naquele momento, em que retratava exatamente o quê? Os problemas das pessoas de uma classe pobre, que não usa black tie, ou seja, não estão no poder. Umas pessoas que estão num poder emergente, que depois veio até emergir no Brasil, né? Mas essa é uma outra história. Então, você acha que o cinema consegue cumprir esse papel político quando ele se propõe? Eu acho que consegue muito bem. Eu acho que a arte tem um papel social muito forte, assim. Quando as pessoas têm acesso à imagem, traduzindo as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Seja na política, seja no nosso dia a dia mesmo, colocando ali na tela os preconceitos, todas as coisas mais mínimas, os detalhes mais mínimos da sociedade, eles podem ser transcritos para a tela, né? Para o cinema. Eu acho que é possível retratar ou falar de política, ou ensinar sobre política, ou até mesmo incitar quem está assistindo a questionar através da arte, através do cinema. Tem algum filme que você acha que ele tenha conseguido mudar alguma coisa, que você assistiu? Eu gosto muito do Zee Croquetes, porque ele fala sobre o grupo artístico, ele fala sobre uma época em que no Brasil era muito difícil fazer arte, era muito difícil ter voz, né? E eles eram homens que se vestiam de mulher e que faziam todo um espetáculo, e que era incrível. Foi aclamado fora do Brasil, dentro do Brasil. Não pôde ficar no Brasil durante um tempo, eles tiveram que ir para fora, e ainda assim fez muito sucesso. E eu acho muito legal a possibilidade da nossa geração ter contato com esse tipo de coisa através do cinema, através dos filmes. Isso é muito legal. Você acha que o cinema consegue cumprir um papel político quando ele se propõe a usar esse tema? Eu acho que o cinema tem essa função. O cinema tem uma função social, tem uma função política. E quando os cineastas se propõem a fazer isso, eu acho que consegue sim, mas vocês todos os cineastas têm essa proposta e têm esse interesse. Porque o cinema também movimenta a economia, é uma forma de lucrar, então, enfim. Mas eu acho que é muito importante. O cinema é lúdico, né? É uma maneira mais fácil de você entender várias coisas, é muito sensível. Então, é muito importante nessa função política e nessa função social. A gente espera que os cineastas cumpram essa proposta. Você acha que o cinema consegue cumprir esse papel político? Eu acho que consegue, muitas vezes, quando se propõe a isso. Embora eu avalie que precisa-se de mais cinema que retrate, que cumpra mesmo um papel político. Porque o cinema é uma porta de entrada. É uma forma com que ele alcança lugares que, às vezes, o jornalismo ou que a escola não consegue abordar para os jovens, por exemplo. Então, o cinema é atrativo, o cinema consegue puxar as pessoas para uma história, encantar as pessoas. E, assim, abrir um debate para questões que são importantes para o país. Então, eu acredito que o cinema, quando se propõe, faz muito bem esse papel. E eu gostaria que o cinema investisse mais nesse tipo de produção. E o que você acha do Festival de Cinema estar trazendo essa amostra, reflexos do golpe, com esses filmes feitos durante a ditadura, que retratam o período? Eu acho que é importantíssimo, porque é um tema em voga. A gente tem aí a Comissão da Verdade. Todos esses temas têm sido trazidos para discussão, para debate. Então, eu acho que é uma atitude louvável e muito boa. Eu acho que propicia o discurso e é super atual. Então, eu acho a curadoria do festival, nesse sentido, foi muito feliz.